Programa Não Recomendado para Menores de 10 Anos Programa Mais Saúde, hoje respondendo seus e-mails. Pois é, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão de pauta. É incrível como enriquece o programa quando você faz isso. Ou, se você quiser mandar um vídeo, pega ali seu celular, grava na horizontal, manda para a gente no e-mail. E lembrando que um minuto, um minuto e meio no máximo, tá? E nós vamos colocar aqui o seu vídeo e responder a sua pergunta. Hoje nós vamos responder um e-mail da Andresa Albuquerque, que ela é de Brasília, no Distrito Federal. E ela pergunta se existe algum tipo de alimentação, suplementos para melhorar a lípido. Porque ela está sem disposição para nada. Gente, quando vocês me mandarem e-mail, me mandem assim, idade, peso, altura, porque varia demais, minha querida. Andresa, eu estou supondo que você ainda não entrou na menopausa e que isso seja uma situação ainda na sua idade fértil. E eu vou explicar o que pode ser que esteja acontecendo. Gente, hoje nós vivemos num estresse constante. E não fazemos nada para reduzir esse estresse. Onde que nós poderíamos reduzir? Bom, primeiro que graças a Deus, nós aqui na Canção Nova, você que assiste o programa Mais Saúde e é ouvinte da rádio ou telespectador da nossa TV, você tem pelo menos aqueles momentos oracionais, você tem uma vida de oração, você procura estar em sintonia com Deus. E isso é fundamental. Mas nós somos três dimensões. Física, psíquica e espiritual. Então, não adianta também só contemplar a espiritual, não dar a menor atenção para a sua alimentação, tá? E também velar pelos seus pensamentos. Porque tem o seguinte, nós temos que cuidar de não ficar sempre pensando coisas negativas, sempre estar com aquele olhar, como dizia o Padre Léo, né? Com a lente de aumento do encardido. Então, são coisas que nós também precisamos mudar a forma como nós estamos vendo, olhando. Porque também não adianta nada você tomar um suco orgânico brigando e estressado com a criança. Tem que ser tudo muito bem equilibrado. Mas, o que está acontecendo hoje? Andresa, nós estamos com uma carga, principalmente nós mulheres, muito alta de demanda. Porque nós somos esposas, somos mães, somos profissionais e queremos, lógico, estar bem em todas as áreas. E como lidar com tudo isso? Não é fácil. Passamos por uma pandemia e o time feminino foi um dos que mais sofreram. Por quê? Porque as crianças respeitavam quando o pai estava em reunião online com o chefe. Mas não quando a mãe estava numa reunião online com o chefe dela. Foi muito interessante observar isso. Tudo bem, mãe em casa, tudo a gente pedia para ela, né? Ou pede para ela. Então, isso também a gente pode estar dando um desconto. Mas, fato é que a nossa carga é pesada, né? E isso também, por conta até de uma série de situações culturais que nos levaram a isso. Tanto que quando eu tenho uma paciente que falar para mim, ai, doutora, agora que eu tive meu filho, eu vou parar um tempo, vou cuidar da minha casa, da minha família, depois eu volto a trabalhar. Gente, isso é a decisão mais sábia que uma mulher pode fazer. E muitas mulheres ainda criticam a outra falando, olha, agora ela virou dona de casa. Não. É a tarefa mais importante dela. Porque a nossa primeira vocação, se você é casada, é o seu matrimônio. Pelo menos, é assim que eu penso e vivo, né? Mas, o que que acontece? Esse excesso de estresse, ele custa muito caro para o nosso corpo. E fora isso, certamente, Andresa, você não deve estar tendo uma eliminação exatamente como está na natureza. 80%, como está lá em Gênesis, de legumes, verduras e frutas. Depois, no máximo, 100 gramas de uma proteína. E fazendo o quê? Variedade, rodízio dos alimentos, procurando comer mais alimentos da época, que são cultivados mais próximo de você, porque eles têm mais nutrientes. E o que é mais caro para o nosso organismo, quando estamos estressadas, é a depleção, ou melhor, o gasto de nutrientes para acudir o prejuízo que é quando eu estou estressada demais. E aí, sabe o que acontece? Uma das coisas são nutrientes que fazem parte de várias enzimas que começam a ser desviados para nos ajudar a combater esse excesso de estresse. E, gente, se eu estou estressada com um monte de enzima que deveria fazer uma série de atividades, mas não estão fazendo porque eu estou precisando de coisas mais urgentes, libido para quê? O homem, que você tem uma ideia, ele elimina um miligrama de zinco a cada ejaculação. E o zinco para o homem é fundamental. O homem estressado, que precisa desse zinco para minimizar os impactos do estresse dele, mas, olha, vai demorar para ele ficar assim naquela disposição toda que, muitas vezes, ele até gostaria. E a mesma coisa com a gente. Então, mais do que aumentar ou se preocupar em relação ai, eu estou sem libido, é se perguntar o que que está acontecendo, qual é a raiz do meu problema para estar com essa queda de libido. Porque enquanto nós estamos no período fértil, libido é normal. Agora, entrou na menopausa, realmente a coisa encrenca bastante, porque, claro, a natureza é sábia. Para que libido se você não vai procriar mais? Hein? Mas agora nós vivemos num mundo contemporâneo que tem outras demandas, né? Então, as coisas mudaram um pouco. A gente está realmente olhando por um outro prisma. Mas, minha querida, isso é o que eu gostaria de abordar com você hoje. Então, como que eu vou minimizar esse estresse? Querida, atividade física. Pega todo dia, meia hora, vai andar, pega teu terço, reza o terço andando, andando passo de chuva. Nós não temos ideia o quanto cada vez que o nosso músculo é solicitado, o quanto de hormônios o músculo, sim, o músculo, ele produz hormônios também, né? Ele hoje é considerado um órgão endócrino. E a gente não tem ideia do quanto de hormônios maravilhosos na hora que você está fazendo uma atividade física ou principalmente um exercício, por isso que eu gosto tanto de musculação, o tanto de substâncias maravilhosas que caem na corrente sanguínea. Tanto é que geralmente quando você volta de uma atividade física você não volta se sentindo melhor? Primeiro o que fazer é dizer assim, missão cumprida, hoje eu fui, tá? Mas não é só isso, você produzir um monte de substâncias lindas, inclusive para botar o seu cérebro mais calmo, tá? para você poder sintetizar mais neurotransmissores que vão fazer você olhar o problema certo, do jeito certo e reagir a ele no tempo certo com a pessoa certa. Nutriente da inteligência às nossas emoções, tá? Então, Andresa, dá uma olhada nisso, evidente, programa Mais Saúde. Eu tenho sempre a semana especial farmácia na cozinha que é 100% online, 100% gratuita. Quando você, se você me segue no Instagram, arroba Gisela Savioli, você sempre vai ser avisada que nós teremos essa semana especial farmácia na cozinha. E é uma ótima dica para você começar também a assistir e principalmente colocar em prática, né? Bom, queridos e queridas, esse foi o programa Mais Saúde atendendo a sua solicitação e eu espero você no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí